E aí 2042 Qual canal Sandra Barbosa porque eu nunca mudei era a conta do era a conta do YouTube do Gmail e eu não mudei É parvo né? Obrigado filha Procura? Não dá, não dá Sim Time to get the fuck into Dodge Intelligence has revealed that amid satellite relaunches the US is placing a prototype weapon into orbit The launch site is here in French Guiana Your mission is to breach the facility and do whatever it takes to prevent the Americans from occupying it I won't lie, you can expect the resistance as the Americans begin But this wouldn't be a first for you, would it? What? Mano Mr. Spidey I'm sorry 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 F***ing s**t! F***ing s**t! Objective secured. Jardy center under control. F***ing s**t! F***ing s**t! Contact! U.S. troops identified. All forces to your objective. F***ing s**t! F***ing s**t! F***ing s**t! Ah! Goodbye, mothafucka Cancel that Engage target to that objective Got another one Attack that objective I need a reload Throwing grenades I need a ride Let's climb Enemies down We have taken Bravo 2 We have taken Bravo Sector We have taken What will you do? 2 2 3 4 4 O que é que vai começar? Já sabia! Já sabia que ia começar Até que puta! A 1-7 Sabe o Regan A 1-7 A 1-7 A 1 A 1-8 A 1-8 A 2-8 A 1-8 A 2-8 A 1-8 Take control of the mark objective. Keep us in four. It's a landing! Damn! You dead, motherfucker. You dead, motherfucker. You dead, motherfucker. You dead, motherfucker. Bravo, factory now out. My English! No! Não! Não, não! Não, não, não! Nós estamos enganando eles! U.S. Forças! U.S. Forças! Bravo Sector! Now belongs to us! U.S. Forças! Jesus! Jesus! They're good! I got this! Enemy has secured Alpha Sector! I got this! Objective Mark! Move in! Commanders want you! Got you! Motherfucker! Enemy attacking Bravo Wasp! A Numberfucker! Where is it going North enforces? How's it going Southerne? You too. E aí São os maiores Não, 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 não. E ai a foda-se a sério? Não sei o que é que me matou mas pronto Estamos dominando todos os sectores Estou em controle do marcado objetivo Você está monitorando o fogo Defend o marcado objetivo Keep any hostiles away from that objective We are securing objective bravo 2 They saw me Não, volta lá, não, não Volta lá Volta lá Não, volta lá Não, volta lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, volta lá O que é isso? Outra vez, meu! We've conquered more sectors than on it. E aí Vamos lá, bichas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós ganhamos isso.